Na noite desta sexta-feira, durante a operação de combate à explosão de caixa eletrônica, uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo de atitude suspeito, próximo à cidade de Reduto. Ao tentar realizar a abordagem, esse veículo invadiu sentido a cidade de Manhã Sul. Foi acionado o plano de ciclo bloqueio e as equipes conseguiram abordar esse carro na entrada da cidade de Manhã Sul. Durante buscas de veículo lá, foram localizadas 5 submetralhadoras e 10 carregadores dessas armas. Certamente, essas armas seriam utilizadas por facções criminosas aqui na cidade de Manhã Sul. O veículo foi removido pelo prático credenciado. O autor e uma menor que estavam nesse veículo foram encaminhados para a delegacia de Manhã Sul.